Estamos de volta e bandidos furtaram a loja das Casas Bahias hoje de madrugada no centro de Birigui. De acordo com a polícia militar, os bandidos fizeram um buraco na parede usando marretas e tiveram acesso ao escritório financeiro do estabelecimento. Em seguida, pessoal, os suspeitos usaram um maçarico para arrombar o cofre e levar cerca de 60 mil reais em dinheiro. Os criminosos fugiram logo depois em um carro que, inclusive, foi filmado por câmeras de segurança de outros comércios. Ninguém foi preso e a quantia continua em poder dos autores. O caso será investigado. Bom, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da loja para falar sobre o assunto, mas ainda não recebemos nenhum retorno.